Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 21 de maio de 2021. Hoje nós vamos trabalhar com um livro desenhar lá nas páginas 26 e 27. Então, é este livro aqui que vocês vão pegar o nosso livro verde, desenhar. Vocês vão abrir lá na página 26 e na página 27. O que vocês vão fazer aqui? Vamos ver? Faça um desenho usando cola e depois cubra com areia. Agora, desenhar com cola branca líquida e depois cobrir com areia. Então, nessas duas páginas, vocês estarão passando cola e, em seguida, vocês vão colocar areia, mas quem não tiver areia pode estar usando fubá, farinha, quirerinha, o que vocês tiverem em casa. Depois de passar cola nas duas folhas, vocês vão colocar areia, lembrando que vocês estarão formando um desenho. Vocês podem estar fazendo algo relacionado com o fundo do mar, podem estar desenhando o sol, nuvens, ondas, o que vocês acharem melhor. Depois, vocês esperam secar para poder tirar todo o excesso da areia. Olha só o desenho que a tia Fran fez aqui. Ela passou cola formando um sol. Em seguida, eu coloquei areia, esperei secar e tirei todo o excesso dele. Também, a tia Fran fez aqui ondas, fez linha reta, fez curva. Então, vocês podem estar usando da criatividade de vocês para poder compor o desenho de vocês. Depois, eu espero o registro de vocês. Uma boa atividade e um beijo!